A gente não assistiu um unusual memes, mas eu acho, me corrijam se eu estiver errado A gente não assistiu esse unusual memes aqui, ó Um novo que saiu Então bora que bora Unusual memes Versão 223 Oi, DeniLives, e aí, tudo bem? Você tá assistindo pelo YouTube, né? Tá assistindo quando você tá almoçando ou quando você tá jantando? Dá um pedacinho aí, na moral Tá certo Eu jogando sinuca sou exatamente assim, mano Oxi Oxi Que porra que foi essa? Ah, que o papel Aparentemente ele não sabia nadar Corre, moça, por favor Não, faz isso não O que tá fazendo, mano? Vai quebrar, é óbvio Porra, tá de sacanagem também, né, mano? O pessoal acredita muito na sorte, né? O pessoal depende muito disso Era óbvio que ia dar merda, mano Eita O cara caiu reto Ele caiu reto de cabeça na água Ele só foi Ele só foi E caiu de cabeça na água Vai prender o cachorro? Prende aí o cachorro, pô Prende aí nessa plaquinha Tá achando que o cachorro não é capaz de sair correndo Levando a placa toda, filho Meu mano, isso daí poderia ter dado tanta merda Isso daí poderia ter dado tanta merda Eita O que foi isso, mano? O magaquinho Eu não tocaria não Se fosse você Olha Mano, que medo Ele só deu um toquinho Pega a visão Olha Olha o dentão desse macaco, tuzão Isso é louco Mano, eu ficaria com medo Eu ficaria com muito medo Tanto quanto esse mano ficou Vocês ficariam com medo, mano Se essa cena aqui acontecesse com você Tipo, olha Sei lá, você está numa trilha Numa floresta, assim Você fala Olha, que macaquinho fofinho Eu vou encostar nele Aí ele faz esse Que esse macacão está fazendo Tá maluco? Tá maluco? Moleque, eu saio correndo Que eu só paro em outro país, mano Você vai só se moisturizar E você vai tomar o seu comb E você vai só se combar E aí Oh, pera Eu acho que eu tenho um nervo Quebrou o bagulho Ah, não Uai Oh, nossa Nossa Cusão Nossa Deve ter vivido muito Muito, 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 muito Você está maluco Ah, que delícia, mano Certinho Parece que... Quando aparecer qualquer coisa relacionada a bolo Comida Nunca crie expectativa, mano É um dos old memes Vai cair no chão Tá ligado? Vai acontecer alguma merda com a comida O tráfego se abriu e eu estou pronto para se reunir com as pessoas civilizadas Não Marina Ä Что 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, Noná, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 23, 21, 22, 21, 22, 21, 22 Ok, eu não vou julgar não, mano Não vou julgar esse cara não Oh, shiit Um dia um dos homens vai colocar um cara comendo algo certinho E ninguém vai entender, só quem assiste frequentemente Exatamente Oh, caralho Que isso, moleque Não, não faz assim Não faz assim E ele comeu E ele comeu suave, mano Olha o Scar Meu Deus, idêntico Mano, idêntico Olha esse gato Mano, que coisa Mano, idêntico Repararam bem nesse gato, né Agora Eita, eu mandei um 5 no chat sem querer Agora, olha esse gato Se você falar que esse Epaminondas aqui não é o mesmo gato Tá de sacanagem, mano Mandei um 5 do nada Foi mal, mano Olha ele exatamente igual ao Scar Oxe, que brisa é essa, Jesus Mano, que que foi isso, mano Que que foi isso, mano Olha Olha Um reflexo Mano, eu tenho um horroble dia Eu espero que esse dispensador de hand e towel não seja muito louco Aí quebra a porta inteira, tá ligado Deu certo Puta que pariu Não deu tão certo quanto a gente imaginava Oxe, que vídeo é esse? Oxe Ah, tá Ah, tá Ah, tá Entendi Olha que bug Nossa, que bug que deu na minha cabeça, mano Ah, ah Oi Mano, peraí Que porra que foi essa Ah, meu Deus Teria super medo Do gato arranhar meu monitor inteiro Que porra, cara Mano, ela errou o bagulho É impossível É impossível E ainda bateu na cabeça dela Puk Tuk É a menora slay Ok É a menora slay É a menora slay É a menora slay É a menora slay Caraca, Farida Caraca, Dani Caraca, Dani Você tá bem giga shadow Que maxilar Meu Deus Mano, eu virei o fã Que giga shadow com o tempo Da Luca ou é da Liga? Da Luca, eu pedi por causa dos seus dinhos. Manda um salve para a Lesoto Gang, por favor. Lesoto... Como é que é? Manda aí no chat que eu não escutei direito, mano. E o Donate não tem como ler. É da Liga? Era da Liga? Não deu para ver, mano. Ah, que merda. Eu preciso habilitar esse bagulho, só que eu não sei como. Lesoto Gang? Lesoto Gang? Um beijo para vocês. Tamo junto. Muito obrigado pelo Donate, mano. Oxi! Nossa, que vídeo impossível de acontecer, velho. Não! Não, gente! Não! Que vídeo do caralho! Mano, que sorte do caralho! Sorte é o azar, sei lá, tá ligado? Não, gente! Não, não, não. Não, não, não. Para, para lá, não é? Cara... Pau! Oi! Oxi! Oxi! Peanut! Se não tivesse sido gravado Ninguém ia acreditar Moleque, ninguém ia acreditar Olha esse gato sentando Olha esse gato sentando, mano Ah, venga, baby Estou sendo tão morto agora Eu não poderia ir até lá para deixar a casa se eu queria Porque olha... Tadinho, meu irmão Uai Uai Gente Que vídeo que foi esse, mano? Mano, esse ilusão mesmo está muito aleatório Olha o lagartinho Morrendo pela vida dele Caralho Eu tenho que fazer isso Eu não vou. Não, 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 não é possível. Olha o gato! Cara, coisa mais fofa. Ah, mano. Por quê? Pra quê? Por quê? Vai, meu mano. Eu confio. Acabou. Muito rápido, mano. Muito rápido. Nos OEMs é muito rápido. Não tem como. Não tem como. Que isso, mano. Muito bom, muito bom. Eu amo, eu amo nos OEMs. Eu acho sempre muito engraçado, mano.